A realidade factualiza-se diferencialmente em diversos níveis do universo. A realidade origina-se na volição infinita do Pai Universal e por meio dela, e é realizável em três fases primordiais nos muitos níveis diferentes de factualização no universo. Realidade não deificada, que vai desde os domínios da energia do não pessoal até os reinos da realidade dos valores não personalizáveis da existência universal, chegando mesmo à presença do absoluto inqualificável. Realidade deificada abrange todos os potenciais infinitos da Deidade, indo de baixo para cima por todos os domínios da personalidade, do finito menos elevado ao mais alto infinito, abrangendo assim o domínio de tudo o que é personalizável, e mais, indo até mesmo à presença do absoluto da Deidade. Realidade interassociada. A realidade do universo é supostamente deificada ou não deificada, mas, para os seres subdeificados, existe um vasto domínio de realidade interassociada, em potencial ou em factualização, que é de identificação difícil. Grande parte dessa realidade coordenada está englobada nos domínios do absoluto universal. Este é o conceito primordial da realidade original. O pai inicia e mantém a realidade. Os diferenciais primordiais de realidade são os deificados e os não deificados, o absoluto da Deidade e o absoluto inqualificável. O relacionamento primordial é uma tensão entre eles. Essa tensão divindade, iniciada no pai, resolve-se e eterniza-se perfeitamente no absoluto universal. Do ponto de vista do tempo e do espaço, a realidade é também divisível como se segue. Factual e potencial são as realidades que existem na plenitude de expressão, em contraste com aquelas que têm uma capacidade desconhecida de crescimento. O Filho Eterno é uma realidade espiritual absoluta. O Homem Mortal é, em grande parte, uma potencialidade espiritual não realizada. Absoluta e subabsoluta. As realidades absolutas são existentes na eternidade. As realidades subabsolutas são projetadas em dois níveis. Absonitas, realidades que são relativas com respeito ao tempo e eternidade. Finitas, realidades que são projetadas no espaço e factualizadas no tempo. Existencial e experiencial. A Deidade do Paraíso é existencial, mas o Supremo e o Último que estão emergindo são experienciais. Pessoal e impessoal. A expansão da Deidade, a expressão da personalidade e a evolução do Universo estão, para sempre, condicionadas pelo ato de livre-arbítrio do Pai, que separou para sempre, de um lado, os significados e os valores mente-espírito pessoais da realidade factual e da potencialidade, centrados no Filho Eterno e, de outro lado, aquelas coisas que estão centradas na Ilha Eterna do Paraíso e que a ela são inerentes. Paraíso é um termo que inclui os absolutos focalizados pessoais e não pessoais de todas as fases da realidade do Universo. Apropriadamente qualificado, Paraíso pode designar todas e quaisquer formas da realidade, deidade, divindade, personalidade e energia, espiritual, mental ou material. Todas compartilham o Paraíso como seu lugar de origem, função e destino, com respeito aos valores, aos significados e à existência factual. A Ilha do Paraíso, paraíso sem outras conotações, é o absoluto do controle da gravidade material exercido pela primeira fonte e centro. O Paraíso não tem movimento, sendo a única coisa estacionária no Universo dos Universos. A Ilha do Paraíso tem uma localização no Universo, mas nenhuma posição no espaço. Essa Ilha Eterna é a fonte factual dos Universos físicos, passados, presentes e futuros. A Ilha da Luz Central é um derivativo da Deidade, mas não chega a ser uma Deidade. Nem as criações materiais são uma parte da Deidade, elas são uma consequência. O Paraíso não é um criador, é um controlador único de inúmeras atividades no Universo. Controla muito mais do que reage. Em todos os Universos materiais, o Paraíso exerce influência sobre as reações e a conduta de todos os seres que têm algo a ver com a força, a energia e o poder. Mas o Paraíso em si mesmo é único, exclusivo e isolado nos Universos. O Paraíso não representa nada e nada representa o Paraíso. Não é uma força, nem uma presença. É tão somente o Paraíso.